Música Eu me manifestei como voluntário Para reproduzir esse filme Na minha faculdade E eles me disseram que não era possível reproduzir esse filme Porque esse filme não condiz com a diretriz da faculdade Mas só que Quando o evento não é de extrema esquerda Eles apenas alegam que é a falta de agenda Tinha um professor Que ele era responsável por esses agendamentos Mas aí Como já tivemos alguns problemas Passando outros filmes Que não são da pauta da esquerda O professor tem sido perseguido o tempo inteiro E hoje ele se encontra impossibilitado De agendar Então eu fui atrás Dos diretores da faculdade E obtive praticamente a mesma resposta Me disseram que o Brasil Paralelo Não ia entrar nessa faculdade Recebemos informações Que esses professores Receberam represálias Da parte da própria diretoria Esse é o porquê do Brasil Paralelo existir As nossas produções já levaram informação Para mais de 20 milhões de brasileiros Que agora carregam um pouco mais de Brasil dentro de si O filme que você está prestes a assistir É o resultado do nosso esforço Para enfrentar um dos períodos mais conturbados da nossa história Dezenas de especialistas nos ajudaram a navegar Pela bibliografia e documentação Não só do Brasil Mas dos Estados Unidos Polônia Berlim e República Tcheca Hoje é o dia que entregamos todo esse conteúdo Para você assistir Compartilhar E criticar Nunca esqueça Nós não recebemos dinheiro público Você é quem financia esse projeto A busca pela verdade depende do seu engajamento No site do Brasil Paralelo Você pode se tornar um membro assinante E ter acesso imediato a todo o conteúdo exclusivo que já produzimos Você também fará parte do núcleo de formação Tendo acesso a todos os nossos cursos É uma jornada pelas grandes ideias da humanidade Fique agora com o filme 1964 O Brasil entre armas e livros E até breve Há sob a nossa responsabilidade A população do Brasil O povo A ordem Assim sendo declaro vaga A presidência da república Pela emancipação econômica Pela justiça social E ao lado do povo Pelo progresso do Brasil Pela emancipação econômica Pela justiça social E ao lado do povo Pela justiça social Com a segurança de que o remédio Para os malefícios Da extrema esquerda Não será o nascimento de uma direita reacionária Pela emancipação econômica Pela emancipação econômica Porque eu te março com o meu remédio Gananha Amém. 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 É praticamente impossível que alguém que não tenha vivido a Guerra Fria tenha condições de avaliar as condições pelas quais foram possíveis os acontecimentos do mês de março de 1964. Porque o cenário mundial era completamente diferente do cenário de hoje. O ambiente social era completamente diferente. As tensões sobre as quais se vivia naquele período. Durante a segunda metade do século XX, as duas maiores potências mundiais se enfrentaram sem confronto direto. A Guerra Fria. Depois de seis anos da Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortes arrasaram a Europa. Duas grandes potências saem vencedoras. Os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois países pertenciam aos aliados, que derrotaram a Alemanha nazista e o Império do Japão. Mas, olha, tão logo que terminou, se armou a confusão. Porque entre os vencedores estavam dois inimigos figadais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Eles se enfrentavam em tudo e passaram a se enfrentar com muito mais intensidade. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era resultado do avanço da Rússia Comunista e já dominava 15 países. E continua tomando a Europa e o que mais ele podia e todos os países balcânicos. Assaltos a bancos e agitações nos quartéis do Exército Imperial Russo. A Revolução assassina brutalmente a família Imperial Romanov para implementar uma ditadura que tinha Lenin como Deus e Stalin e Trotsky como Papas Vermelhos. Os soviéticos desenvolvem um plano para conquistar o mundo e implantar o comunismo em todos os países. O reino do terror vermelho se espalha nas décadas seguintes. O Holodomor e os gulags são alguns dos genocídios que resultam das ditaduras totalitárias. A doutrina iniciada por Lenin é levada adiante por Stalin. Ainda não tinha essa visão de abrir os arquivos de Moscou, saber o que era comunismo, saber o que era um gulag, saber o que era Holodomor, como nós sabemos hoje. Do outro lado do mundo, o Ocidente. Os Estados Unidos da América construíram uma democracia liberal baseada na sociedade de mercado e dos valores cristãos. A maior indústria e maior economia do mundo é também o único país a ter armas nucleares, sendo a força imprescindível que derrotou os nazistas. Os Estados Unidos surgem no pós-guerra na liderança do Ocidente. Para reativar a economia dos países europeus devastados, os americanos propõem o Plano Marshall, oferecendo empréstimos a juros baixos. Então todo o ouro migrou para os Estados Unidos. Fazia sentido que os Estados Unidos virassem então o centro, a referência mundial de reservas e de moeda. E foi isso que aconteceu. Com o término da Segunda Guerra Mundial se aproximando, Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin se reunem na conferência de alta para discutir as fronteiras de Europa, depois da devastação nazista. Churchill deixa claro sua intenção de que eleições livres ocorram nos países do centro e do leste europeu, especialmente na Polônia e na Czeco-Slováquia. E depois da guerra, ninguém, ou não era muito, ou não era muito grande, que os Estados Unidos não trouxeram nos libertades, mas não trouxeram nos libertades, mas não trouxeram nos libertades, mas não trouxeram nos libertades. Dictaturas proletarias, como se chama, mas não trouxeram nos libertades, mas não trouxeram nos libertades, mas não trouxeram nos libertades, mas não trouxeram nos libertades. O primeiro objeto de preocupação dele era a Mother Russia, era o crescimento orgânico da Rússia em direção das repúblicas próximas, vizinhas, fronteiriças, para espalhar ali o seu ideário comunista, porque ali ele podia exercer controle direto. Foi Winston Churchill o primeiro a falar da cortina de ferro, ao se referir à invasão e controle da União Soviética sobre os países do centro e leste europeu. O comunismo na Europa só existiu onde o exército vermelho pisou. Não há exemplo de país comunista que tivesse escolhido ser comunista, que foram obrigados a ser comunistas pela conquista do exército vermelho. A Alemanha aceita o empréstimo proposto pelos americanos para salvar a sua economia. Em resposta, os soviéticos bloqueiam todas as rotas terrestres que dão acesso a Berlim. Os americanos não aceitam a intervenção russa e continuam o abastecimento por vias aéreas. Enfurecidos, os soviéticos dividem o país em duas nações, criando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O maior símbolo dessa divisão ideológica é construído. O muro de Berlim serve para impedir que os alemães fujam para o lado ocidental. A República Federal da Alemanha segue as políticas do Ocidente e adota o modelo capitalista de economia de mercado. Em contraste, a República Democrática Alemã cai nas mãos de um regime comunista fechado. Tudo está nas mãos do governo. Os países subjugados do leste europeu passam a operar como estados satélites. Não pertencem à União Soviética, mas obedecem às ordens de Stalin. O Partido Comunista da União Soviética comandava os partidos comunistas dos outros países. Isso não tenho dúvida. E os partidos comunistas desse país controlavam seu aparato de repressão. Qualquer revolta ou protesto contra Moscou era brutalmente reprimida pelo Exército Vermelho. Os presos eram mortos e torturados. Em 1945, em 1945, foi um tempo mais curto, quando o Česco e o Slovensco foi postulado sovjetizado. Não foi tão brutal como na Polícia ou na Maďarska, onde se dá a dizer que o comunismo foi levado na bodácia ou lá. As tensões aumentam e o medo se espalha pelo mundo. As duas ideologias passam a disputar cada palma do planeta Terra. Nos campos da ciência, da indústria, do espaço, do esporte e na força bélica. A União Soviética produz a sua primeira bomba atômica. Agora, as duas potências tinham força para explodir o mundo. E um conflito direto seria o último. Então, esses dois lados da Guerra Fria, o lado, o equilíbrio internacional, planetário, em torno da dissuasão do terror nuclear, e o outro do ponto de vista das ideias. No mesmo ano, países ocidentais criam a OTAN, uma aliança militar para combater a ameaça comunista, que agora era nuclear. Tomou conta da opinião pública mundial, era assunto dos jornais, a ameaça nuclear. Os países, os dois blocos que se constituíram logo após o término da Segunda Guerra Mundial, começaram a se armar loucamente, estocando armamento nuclear e procurando pontos estratégicos. Na China, depois de três anos de guerra civil, a Revolução vence os nacionalistas que se refugiam em Taiwan. A União Soviética ganhou um aliado importante. Mal ele falou. Eu vou tomar o poder e eu vou aplicar os princípios marxistas ao campo. A Coreia do Norte, armada pela União Soviética e pela China, ataca a Coreia do Sul, que se salva ao receber ajuda de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Depois de três anos de conflito, um cessar-fogo interrompe a guerra, mas deixa mais um país dividido em dois. Ficou a parte norte com a Rússia e a parte sul com os Estados Unidos. Se alguém quer saber no que dá o comunismo e no que dá uma economia aberta, dá uma olhada nos dois países 70 anos depois, mas não precisa recuar tanto tempo. Poucos anos depois já se notava uma diferença. O mundo assistia a guerras civis e revoluções comunistas pelo mundo todo. Como no Vietnã, Grécia, Turquia, Espanha e futuramente no Irã, Nicarágua, Argentina, Cuba, Egito, diversos países da África, Itália, Guatemala, Haiti, Paraguai, Filipinas, Chile, Indonésia, entre dezenas de outros conflitos. Para mostrar que se a guerra é dita fria, ela tinha uma temperatura altíssima em alguns lugares do planeta. Na verdade, era guerra by proxy, como falam os americanos. Era o tempo inteiro guerra by proxy. Você tinha algum país ou algum grupo representando o A e o outro representando o B, e esses dois proxies ficavam brigando, mas na verdade, quem estava frio era a União Soviética e os Estados Unidos, aqui por trás, alimentando esse processo. A União Soviética organiza sua própria aliança militar, o Pacto de Varzóvia. A corrida armamentista aumenta e a União Soviética instala mísseis apontados para toda a Europa. As nações europeias fazem o mesmo. Se organizaram as forças militares do lado democrático do Ocidente, se organizaram na OTAN, e as forças militares do lado comunista se organizaram no Pacto de Varzóvia. Os Estados Unidos protegem as Américas do comunismo, até que Fidel e sua guerrilha tomam o poder em Cuba e declaram aliança com a União Soviética. É o primeiro país do continente americano a cair nas mãos de Moscou, e seria a base de treinamento para a sua expansão a toda a América Latina. A Revolução Cubana, a chegada do Fidel Castro ao poder, aguçou as preocupações de todo o Ocidente e de toda a América livre, não comunista, em relação ao risco que representava. E começou a exportar a Revolução para outros países da América Latina. Soldados, navios e mísseis soviéticos são enviados a Cuba e apontados em direção aos Estados Unidos. A Marinha Americana se posiciona e as duas potências estão a um passo de estourar um conflito direto. A única coisa que impede a Terceira Guerra Mundial é o medo da bomba atômica. Cada bomba atzara, desenvolvida pela União Soviética, possuía em média 50 megatons, que é 16 vezes maior que toda a força explosiva de todas as bombas e balas usadas por todos os exércitos na Segunda Guerra Mundial. Após intensas negociações, os mísseis são retirados. Mas o conflito está longe de terminar. A Revolução contra o Ocidente contava com forças ocultas que operavam nas sombras. Era a era dos serviços secretos. Lenin afirmava que a única moral que os comunistas reconhecem é aquela que servem aos próprios interesses. Essa visão permitiu que a União Soviética fizesse da mentira a sua política pública número um. A mentira ganhou forma na propaganda e na tática da desinformação. A desinformação é uma mentira, não contada pelo mentiroso, mas por outra fonte, uma fonte legítima, em que a vítima da mentira confia. Essa tática não apenas dificulta o discernimento da realidade, mas também faz com que a mentira tenha uma vida própria, até que repetida muitas vezes, torna-se parte da história. Se durante a Guerra do Vietnã, um jornal da União Soviética veiculasse uma matéria dizendo que os americanos cometeram atrocidades contra o povo vietnamita, o Ocidente poderia reconhecer isso como uma mentira, ou propaganda anti-americana em função da Guerra Fria. Já se um soldado americano contar a mesma história para um jornal do seu país, a credibilidade é muito maior. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a desinformação soviética é a arma secreta mais efetiva na sua batalha contra a sociedade ocidental. Depois da morte de Stalin em 1953, os líderes soviéticos optam pela fusão de várias polícias em uma só. O Serviço Secreto de Espionagem, a Contra-Espionagem e a Polícia Secreta se uniu na organização que ficou conhecida pela sigla KGB. A KGB tinha a carta branca do governo para ser a própria lei, obtendo as informações que quisessem pelos meios que fossem necessários. Era o serviço de inteligência e segurança mais completo do mundo, contando fichas e registros de políticos, acadêmicos e artistas do mundo inteiro. Elas tinham um domínio total sobre as biografias, as vidas, as atividades e, evidentemente, as posições político-ideológicas de cada um dos integrantes dessa grande estrutura. Estes agentes também se dedicavam a influenciar a política, divulgando material pró-comunista, incitando a formação de guerrilhas, protestos e revoluções. Estes agentes e revoluções e revoluções e revoluções. Estes agentes e revoluções e revoluções Estes agentes e revoluções iriam envolvidos com partidos opostos. O sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, usa a KGB como frente de batalha na Guerra Fria. Khrushchev se torna um forte militante anti-americano. Em uma reunião da ONU, afirmou que ele iria enterrar os Estados Unidos. Na luta por influência global, os países de terceiro mundo também viraram alvo de operações dos serviços secretos soviéticos. O final da Segunda Guerra leva a uma mudança da estrutura geopolítica, dando origem a novos Estados nacionais por todo o globo. O Mapa Mundi passa a ser o campo de batalha, onde americanos e soviéticos medem forças e buscam influência sobre o resto do mundo. E dentro dos países do Ocidente, aqueles mais vulneráveis, políticamente mais vulneráveis, com instituições mais fracas. Adivinha pra onde? Eles viram pra América do Sul, pra África, pra América Central. A república socialista da Czeco-Slovakia tinha STB, a Romênia tinha Securitate, a Alemanha Oriental tinha Stase, certo? O Cuba tinha o DGI, Direção General de Inteligência. Se existiam agentes soviéticos infiltrados até na CIA e no FBI, no coração do inimigo, o resto do mundo não era um desafio maior. Havia propaganda soviética, desinformação e medidas ativas por todo o globo. Em 1919, ocorreu o Congresso que reunia diferentes correntes do comunismo no mundo inteiro. Seu objetivo era colocar em prática o Plano de Expansão Mundial do Comunismo. Foi desenvolvido um estatuto que estabeleceu 21 condições para a filiação de partidos comunistas. Nos anos seguintes, começaram a brotar pelo mundo diversos partidos que seguiam à risca essas condições, que incluíam o dever revolucionário de fazer propaganda legal e ilegal para promover agitação, o dever de levar a ideologia para dentro dos sindicatos e cooperativas para conduzir as massas operárias à revolução, financiar sem reservas todas as repúblicas soviéticas em sua luta contra os conservadores e acatar de forma obrigatória todas as decisões da internacional comunista. O Brasil, país de dimensões continentais, fronteira com quase toda a América do Sul e rico em recursos naturais, não ficou de fora da guerra ideológica. Em 25 de março de 1922, em Niterói, é fundado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, obedecendo todas as condições impostas pelo Estatuto. Ele demonstra que o Partido Comunista Brasileiro nunca teve vida própria. Ele sempre foi uma sessão da internacional. E era assim mesmo que o movimento comunista internacional se entendia, nas décadas de 20 e 30, como um movimento que instauraria o comunismo no planeta. Na Argentina, no Chile, no Brasil, na Alemanha, na Itália, na China, nos Estados Unidos, onde fosse, todos eles estavam subordinados às diretrizes rígidas de Moscou. Luiz Carlos Prestes, então residente na União Soviética, voltou clandestinamente para o Brasil com o objetivo de realizar um golpe revolucionário. A primeira tentativa de tomada do poder aconteceu no ano seguinte pela intentona comunista. A Revolução falha e Prestes e os conspiradores são presos. Poucos anos depois, Prestes se elege como senador. Ele foi entrevistado por uma jornalista e a jornalista pergunta para ele, só supondo o senador, se houvesse uma guerra entre Brasil e União Soviética, de qual lado o senhor ficaria? E ele disse, olha, eu ficaria do lado da União Soviética, porque a União Soviética representa a classe dos trabalhadores, não é já uma questão nacional, é uma questão de união de classes. Beleza, não importa a explicação, o que o povo entende? Numa guerra Brasil-União Soviética, o cara ficaria contra o Brasil. Após as invasões e a imposição do regime totalitário no leste europeu, o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética e caça o registro do PCB. Apesar da ilegalidade, a estrutura do partido não foi tocada. Jornais, assim como livros e publicações, corriam livremente. O PCB entrou para a ilegalidade no papel, mas permaneceu na legalidade de fato. Foi nessa legalidade de fato que os agentes soviéticos avançaram na estrutura de poder brasileira. A conspiração para transformar o Brasil em uma república socialista contava agora com ajuda internacional. O que se sabe sobre as ações das polícias secretas soviéticas é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. Foi na República Tcheca que um pesquisador brasileiro encontrou parte da história até então desconhecida no Brasil. O que se descobriu é que os países satélites da União Soviética sempre mantiveram os olhos e os pés no território tropical. Bom, março de 2014, eu estava em casa, preparando para dormir, aquele soninho batendo ali, mexendo no celular, vendo mensagem, pagando spam. E quando eu vi uma mensagem vindo direto do site A Verdade Sufocada, e eu já era administrador do site, já tinha oito anos, né? Quando me surge na caixa postal uma mensagem de um tal de Mauro Abrams. Vamos ver que mensagem é essa. Aí ele está escrevendo lá que ele é brasileiro, mora na Polônia, interessante. E eu estou dentro dos arquivos da KGB, da STB Tcheca, traduzindo o material de infiltração que aconteceu no Brasil entre os anos 50 e os anos 80. Já mandei e-mail para um monte de gente, ninguém responde, estou quase desistindo do trabalho. Quando eu acabo de ler esse e-mail, eu dei um pulo na cama, que o senso de urgência ligou todas as sirenes dentro da cabeça. Eu dei um pulo na cama que eu lembro do barulho da hélice do ventilador de teto passando perto da minha cabeça, né? Então, eu parti direto para o computador porque eu não queria que aquele cara que acabou de me mandar um e-mail, ele fechasse o computador, nada. Eu tinha que responder para ele naquele instante e pegar ele online. Pesquisando sobre comunismo no Brasil, através da internet, etc., mais cedo ou mais tarde, leva você aos acontecimentos relacionados com o ano de 1964. Nesse contexto, foi possível observar uma significativa quantidade de comentários, artigos, nomes de livros que chamavam atenção para presença americana, na influência americana, naqueles acontecimentos como CIA, etc. O curioso é que não havia praticamente nada sobre o outro lado, ou seja, sobre eventual atuação de países ou serviços de inteligência de países da chamada cortina de ferro. Como sabemos que uma guerra tem dois lados, isso era no mínimo estranho. Para ser justo, preciso afirmar que somente encontrei uma pessoa que falava sobre a importância do estudo desse assunto, que era o professor Olavo de Carvalho. A pesquisa do Mauro Abrantes, embora ele seja sempre muito discreto, muito cuidadoso para não acusar pessoas injustamente, dá para você ver a quantidade de agentes que tinha lá dentro. Então, o tamanho da gritaria contrasta com o tamanho dos documentos do outro. Quando percebi a imensidão da informação relacionada com brasileiros que aí havia, o plano de escrever algum artigo sobre o assunto, um pequeno comentário, já não era possível de ser realizado, era necessário buscar ajuda de alguém. E foi assim que recebi o contato do senhor Vladimir Petrilak. Dizemos a ideia de que em Prado há um grande conjunto de materiales sobre o tema brasileiro, que apresenta um grande espécieho histórico, mas isso é um objeto que na época brasileiro não foi explorado, ninguém não sabia sobre isso. O trabalho de pesquisa, então, foca nos arquivos do Instituto Paraguay é a instituição que guarda os documentos de um antigo serviço secreto do bloco comunista. Arquiválias de segurança de segurança comunista, que são cerca de 20 quilômetros. Como por exemplo, o livro de pesquisa, ou o contra de segurança. O STB, que é o segurança de segurança comunista, foi uma potência de segurança de segurança, que foi construída por um regime comunista, que foi constituída por um regime comunista, que tinha vários departamentos. Para os nossos pesquisadores, é o departamento primeiro, que é o desenvolvimento civilizado, que se envolviam Américas e Américas. Américas e Américas. Talvez não se lembrem muito do que foi a Tchecoslováquia. Hoje a gente tem a República Tcheca e a Slováquia, países independentes. Mas a Tchecoslováquia de 48 a 89, ela foi uma república socialista. Um regime autoritário, que atualmente é condenado por crimes contra os direitos humanos. Então, foi um regime comunista mais forte, São esses funcionários da inteligência que foram enviados para o Brasil. Que escreveram esses relatórios, em seus documentos, na troca de correspondência com a central em Praga. Nós estamos apenas fazendo o trabalho de descrever o que há nesses documentos. E segundo esses documentos, sim, a STB atuou no Brasil. Realizou, por exemplo, operações de influência, política de influência. Reuniu informações, recrutou cidadãos brasileiros para a colaboração. encontramos várias pastas de objetos de interesse relacionados com o Brasil. Aqui eu posso citar governo e parlamento, Ministério de Relações Exteriores, instituições científicas, Petrobras, Clube Militar, Forças Armadas, Partidos Políticos, Ligas Camponesas e muitos e muitos outros. Próximo, para que esta funcionária pudesse funcionar em determinado país, precisava organizar uma base, ou seja, eles chamavam isso, em seguida, em seguida, em seguida, em seguida, em seguida. Em seguida, 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 em seguida. não sabia apenas o ambasador e ninguém fora dele. Isso foi um escondido, foi um escondido. Então, professores, professores, professores de Céco de Céco de Céco passaram um curso de diplomatia, para que pudessem dar diplomatia, mas, na verdade, a sua função foi a prática de Céco de Céco. Eles começaram a construir uma sátia, sátia seus informatórios, aqueles que colaboravam com a residência, primeiro em Rio de Janeiro, depois em Brasília, eles eram muito valorizados e valorizados, porque eles tinham outras, diferentes, interessantes conhecimentos com outras brasileiras, de diferentes áreas de vida política, de negócios, de negócios, de negócios e etc. E eles ajudaram a construir interessantes, os próximos colaboradores, com os que os professores poderiam se encontrar. Eles tinham um trabalho muito sistemático de recrutamento dos colaboradores e dos agentes. Você tinha colaboradores secretos, você tinha colaboradores ideológicos, tinha uma outra classificação que lhe davam para as pessoas, que de colaboradores inconscientes, chamados de figurantes. Encontramos informações que permitem afirmar, segundo esses documentos, que não somente a STB estava presente e atuando no Brasil, mas também serviços de outros países do bloco socialista ou comunista. Afirmações que confirmam a presença, por exemplo, de serviço de inteligência da Polônia comunista, da Alemanha Oriental, da China, de Cuba, inclusive da União Soviética, a própria KGB. Nós pesquisamos os documentos da STB, o Serviço de Inteligência da República Socialista Tchecoslováquia. Nós não sabemos o que, eventualmente, esses outros serviços de inteligência de outros países socialistas fizeram no Brasil. Então podemos tratar esse nosso trabalho provavelmente como somente uma parte de atuação de serviços comunistas no Brasil, inclusive antes do ano 64. E por isso, Mauro pensou e Renor realizou, que, por exemplo, que, por exemplo, ainda podemos dizer, que, por exemplo, que, por exemplo, não tem nenhuma instituição de estudar, nenhuma instituição de estudar, porque, por exemplo, somos privadas pessoas, que, por exemplo, se preocupam sobre o tema, que ninguém não pesou. Eu acho que, por exemplo, não tenho certeza, se isso nos ajuda a ajudarmos a fazer uma nova totalidade, que, por exemplo, pode ir, como o mundo, sempre faz algo novo. Mas, eu acho que, por exemplo, o estudiante dos documentos pode ajudar a fazer experiências sobre o que o sistema funcionou. Uważam, że to bardzo ważna książka, po pierwsze dlatego, że jest prawdziwa, tylko prawda jest ciekawa. Dzięki tej książce wszelkiego rodzaju pracowicie opracowywane mity ulegają falsyfikacji. Nie ma nic lepszego niż zderzenie swoich wyobrażeń z rzeczywistością, a ta rzeczywistość bardzo często jest banalna lub brutalna. Okazuje się, że wielcy intelektualiści, pisarze, poeci, przywódcy ruchów de facto byli ludźmi skorumpowanymi. Ludźmi, którzy nie tylko brali pieniądze z miedzianym czołem, ale po prostu zdradzali swój kraj i swój naród. Odkreślami, i kraj, i naród. Ponieważ sprzedawali mu ilusję. Za cudze pieniądze. A vitória da Revolución Cubana em 59 intensificou as atividades comunistas na América Latina. A Revolución Vermelha estava mais perto. O Brasil já dava seus próprios sinais de inclinação à esquerda. No mesmo ano, a capital foi transferida para o centro do país. Você tem dentro desse ambiente ideológico muito polarizado no mundo do INO Brasil em 55 à eleição do Juscelino Kubitschek que agrega muitos dos filhos do varguismo e da esquerda. Vai levar inclusive à construção de Brasília entregue ao Oscar Niemeyer em um projeto muito esquerdista de poder de tirar a política do Rio de Janeiro de tirar de perto da população e você encomenda um projeto urbanístico de esquerdistas de estalinistas para fazer uma capital totalmente de concreto sem esquinas com grandes avenidas com palácios onde os políticos podem viver numa redoma numa ilha distanciados da população porque eles são esses iluminados que tem uma visão inacessível à população a população não vai entender. Por exemplo você pega o Palácio do Cateto do Rio de Janeiro o seito abriu a porta do Palácio do Cateto ele está na rua então ele está no meio do povão agora em Brasília não você tem um lago tem uma distância tem não sei o que quer dizer o presidente é inatingível ele está no Olimpo a cidade foi feita para isto a concepção dos caras é esta não se faz isto a não ser que você tenha um plano na cabeça e evidentemente o Neymar tinha. Refletindo o modelo do livro A Cidade Comunista Ideal escrito por dois arquitetos soviéticos Brasília evidenciava o caminho que o país e sua mentalidade estava sendo levada os cofres públicos não ficaram impunes à construção da nova capital a mentalidade desenvolvimentista também estava presente em vários setores da economia o plano de fazer 50 anos em 5 causou o congelamento de salários agravamento da inflação e também foi a primeira vez que ouvimos falar de calote ao FMI ao mesmo tempo uma figura começava a despontar em São Paulo já tinha sido governador despontava com o discurso dele do varre varre vassourinha combateia a corrupção ganhou uma proporção muito grande no país e ele sabia fazer o tal do teatro que o político precisa para convencer o povo ele deixava ele punha talco para fingir para simular caspa ele comia pão com mortadela sentado na calçada ele quando falava para o público simulava que estava desmaiando de fome não tive tempo para comer só que ninguém via ele exatamente como esquerda ou direita sabe essas pessoas que conseguem se transformar em fenômeno político mas ao mesmo tempo você não entende direito qual é o vínculo dele a UDN quer capitalizar isso e Lacerda se aproxima dele junto com a UDN e aí o Jânio Quadros parece que é o candidato da direita só que o Jânio Quadros não era essa figura maleável fácil de você conduzir como eles imaginavam ele começou com uma política ao mesmo tempo interna de condução econômica até mais ponderada do que a do Juscelino que não era muito difícil e na política externa o Jânio Quadros faz umas coisas que a UDN pensa o que ele está fazendo polarização tremenda no mundo entre a civilização ocidental o capitalismo americano e o totalitarismo comunista soviético nesse clima vocês tinham os engraçadinhos que queriam parecer independentes nós somos nós estamos nós não estamos presos a ninguém nós somos nós mesmos nós somos cheios de nós mesmos ele se reaproxima da União Soviética o vice dele vai para a China e o pior ele condecora o Che Guevara com a ordem do Cruzeiro do Sul uma espécie de premiação republicana aconteceu o seguinte eles estavam numa sala e o Jânio Quadros pegou a medalha numa prateleira e colocou no peito do Che Guevara e aquilo foi um presente porque a comanda ela teria que ser dada pelo Estado Maior com a decisão das três armas e o presidente simplesmente passou por cima daquilo e deu a comanda para o Che Guevara bom isso já causou então assim um desgaste entre o presidente e as forças armadas e depois um desgaste entre o presidente e os setores que lhe davam apoio os setores conservadores e liberais não é que ele fosse eu não acho o Jânio Quadros comunista eu acho que o Jânio Quadros nessa ideia de ser independente acabava não tendo uma linha diretiva como é que eu explico isso se tem uma foto num jornal que ele está com um pé para um lado um pé para o outro um olho para um lado um olho para o outro o óculos torto e aí está escrito que a orientação de Jânio Quadros é alguma coisa parecida com isso então você entende Jânio Quadros acho que por essa foto o cara está olhando para tudo porque ela está tentando ir para todos os lados ao mesmo tempo e vai cair a verdadeira face política de Jânio é exposta quando ele tenta armar uma conspiração que desencadeou os eventos que mudaram para sempre a história do país o Jânio Quadros fala para o Lacerda como é que vocês conseguem governar com as assembleias legislativas dos estados eu não consigo governar com esse congresso como tentando introduzir com o Lacerda e cooptar o Lacerda para apoiar um fechamento do congresso alguma coisa do tipo um golpe de estado dessa natureza o Carlos da Seda ele volta ao presidente e ao ministro e faz uma espécie de chantalhe ou você renuncia ou eu vou à imprensa e denuncio o Jânio Quadros pagou para ver e o Carlos da Seda chegou na tribuna da imprensa escreveu um texto gigante que era praticamente uma edição inteira do jornal contando tudo o que aconteceu a reunião o diálogo se travou e denunciou na televisão olha o presidente está perdendo o juízo ele tem que parar com isso largar essa ideia louca dele o Jânio Quadros vai lá e renuncia à presidência ele percebe que está isolado e provavelmente ele quis ser um Charles de Golo ele quis renunciar para o povo e as ruas pedir volta a Jânio ele renunciou e ele achou que o congresso não aceitaria sua renúncia por medida de estabilidade o congresso aceita sua renúncia no dia seguinte e ninguém vai às ruas Jânio então perde o cara aquilo foi o prenúncio do que seria 64 porque as pessoas começaram a sentir que o sistema político o voto não ia resolver nada não ia levar a nada então ali começa a decair a credibilidade naquela tentativa de construção democrática que o Brasil vivia entre os anos 40, 50, 60 com a renúncia de Jânio quem assumiu foi seu vice João Goulart ministro do trabalho de Vargas deputado federal e vice de JK Jango era um varguista de carreira apesar de não ser ligado ao pensamento marxista João Goulart tinha ligações com outras ditaduras populistas latino-americanas só que quem estuda o período sabe que o como interno o poder comunista soviético tinha uma orientação para os comunistas apoiarem quando eles estavam fragilizados quando eles não tinham condições de assumir o poder para uma revolta armada eles tinham orientação para apoiar os governos nacional populistas por isso que houve apoio comunista à eleição do Juscelino e obviamente começou a haver o interesse comunista no governo do João Goulart e os ministros militares começaram com o papo de que havia razões de segurança nacional para evitar que o João Goulart assumisse a presidência que ele seria um risco à segurança nacional quando Jânio Quadros renunciou João Goulart estava na China comunista de Mao Tse Tung estreitando o relacionamento entre os dois países com o impasse da renúncia no congresso Jango fez uma série de escalas antes de voltar ao Brasil sua última parada era em Montevideo onde encontrou-se com Tancredo Neves o líder do governo no congresso e Tancredo diz para ele o seguinte escuta está difícil lá no Brasil muita resistência mas a gente achou uma medida para salvar a Constituição na verdade a gente pode deixar a Constituição um pouquinho de lado é para salvar o Brasil e tá que conversa é essa o Tancredo diz o seguinte a gente pode fazer um parlamentarismo então assim você é o presidente mas quem governa é um ministro primeiro ministro tá alguém colocado nessa posição pelo congresso momentaneamente tudo pode ser porque se você voltar como presidente vão te perseguir é melhor você ficar no exílio e ele diz pode ser agora eu abro um parênteses o que estava acontecendo no Brasil nesse momento no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul o cunhado do Jango chamado Leonel Brizola estava armando toda uma espécie de revolução contra os grupos que queriam impedir a posse do Jango só eu assisti eu vi agitação eu vi o povo sendo armado eu vi trincheira montada na frente do palácio com sacos de areia eu vi as metralhadoras em cima do palácio piratini para defender e aquilo e aquilo pretendia ser um foco de resistência para permitir a posse do vice-presidente da república que estava vindo para o Brasil ele era realmente um orador de boa qualidade mas empolgado com as teses com as teses de esquerda e sustentava e afirmava e o Brasil não as queria e a maioria do congresso não as queria então finalmente infelizmente no final do processo todo acabou prevalecendo a razão o presidente aceitou a noção do parlamentarismo e ele passou durante três meses ele governou inclusive nomeou três primeiros ministros tiveram que ser substituídos porque não se afinavam eles representavam uma opinião majoritária que não era a opinião do presidente então nenhum primeiro ministro servia ao presidente da república e aquilo ali logo redunda num plebiscito e o presidencialismo volta o João Goulart recupera os seus poderes então ele situava o presidente da república aí sim com vários poderes na mão e nesse período da década de 60 o Luiz Carlos Prestes estava com uma reaproximação com a União Soviética ele mesmo estava já em contato com o Nikita Khrushchev e nesses documentos ele conta como estava sendo feito o trabalho para que o comunismo assumisse o poder no Brasil era o objetivo declarado expresso guerra fria e isto se acelerou a partir da chegada ao poder do Jango então a reaproximação com a União Soviética essa aproximação com a China eram indicativos de que a esquerda estava se reinventando e essa reinvenção não tinha nada a ver com democracia e começa uma política econômica intervencionista também com seu caráter desenvolvimentista emissionista inflacionária o João Goulart não consegue lidar com o problema que já vinha do Juscelino como eu falei o Jango levou isso a uma potência ainda maior numa situação de Brasil ainda política mais complicada mas continuou inflacionando e chegamos a inflação de 100% a ONU numa situação insustentável também não só política e as greves começaram quando você tem uma crise econômica é o cenário perfeito para começarem as greves o barulho dos sindicalistas do CGT até grupos militares sindicalizados nós tínhamos então uma possibilidade de república sindicalista que é uma pré-revolução o pessoal começa a ficar com medo dessa república sindicalista e alguns fatos muito especiais acontecem ele favorece greves ele estimula grupos a fazer greves greves para pressionar o congresso agora me diz uma coisa se você é um presidente que promove greves paralisações nacionais você é presidente da república promove paralisações nacionais para pressionar o congresso isso é democrático? e isso vai seccionando a sociedade de uma tal maneira absorvendo ainda o clima a atmosfera da guerra fria que o João Aguilar conclui o único caminho que resta a ele é se juntar com o sistema esquerdo já tem livros que denunciam a presença da KGB aqui naquele período você começa a ter guerrilha sendo treinada cubanos também tem livros que denunciam intelectuais que denunciam isso tem registros disso isso não é segredo que existiam brasileiros que foram fazer guerrilha em Cuba em nossas pesquisas nesses documentos encontramos informações sobre 41 aproximadamente 41 brasileiros que foram a Cuba fazer guerrilha aproveitando dessa ajuda da STB que fornecia essa logística no transporte via Praga nos primeiros anos da década de 60 houve uma cisão no partido comunista brasileiro o PCB em aliança com a União Soviética pretendia estabelecer uma luta ideológica contra o capitalismo por meio da propaganda e da ocupação de espaços o grupo dissidente formou o Partido Comunista do Brasil seguindo a linha maoísta do comunismo com o compromisso de fazer uma revolução armada para tomar o poder contava com militares do exército camponeses e operários no nordeste Francisco Julião então deputado federal transformou as ligas camponesas em guerrilhas armadas com treinamento cubano sob o lema reforma agrária na lei ou na marra em 1962 já se sabia da existência de pelo menos oito campos de treinamento das ligas camponesas essa era a semente que mais tarde seria o MST os serviços secretos aproveitam o clima revolucionário e intensificaram suas atividades em seguida em seguida ou em seguida ou em seguida o KGB STB na przykład, a Liga Roligua, Francisco Júliau, e esperávamos, que pode chegar a uma guerra doméstica em Brazília. E nesse caso, organizou operação, que o objetivo foi, no caso de chegar a essa guerra, fazer um skanalizamento, em direção, o resultado da guerra doméstica. E nesse caso, na przykład, enviozou contato com Leonel Brizolou, ale César mu ainda não gostaram, enviozou contato com um brazílista com um dos generais armados brasileiros, e ainda mais um contato com diversos locais locais, para construir todas as bases, as quais poderiam sermos, com um dos generais armados brasileiros. Uma outra grande operação importante, segundo os documentos da STB, foi a Operação Drujba, em português, Amizade. O resultado dessa operação foram eventos que davam apoio à Revolução de Fidel Castro. O Congresso Continental de Solidariedade à Cuba, realizado no ano de 1963, em Niterói, contou com a participação de agentes do serviço secreto da Tchecoslováquia, de Cuba e da KGB. A presença soviética, sobretudo através da Tchecoslováquia, é um negócio intensíssimo. Tanto que, em 1963, você já tinha guerrilhas no Brasil. Quer dizer que a guerrilha foi a resposta ao golpe? Não, não. Ao contrário, o golpe foi a resposta às guerrilhas. A presença dessas guerrilhas foi confirmada por um documento que foram encontrados com um alto funcionário cubano, que estava em um acidente aéreo. Ele caiu, o avião dele caiu, acho que no Peru, no Peru, Bolívia, um lugar desse aí. E os documentos, comprovando, então, a interferência cubana no Brasil, ajudando as guerrilhas do Julião, das ligas camponesas, foram parar na mão do João Goulart e, desgraçado, em vez de tomar providência, simplesmente devolveu os documentos para o Fidel Castro. Então, o presidente era, obviamente, cúmplice. Então, ele estava ajudando um país estrangeiro a fazer uma interferência armada no nosso país. Que respeito merece esse cara? Nenhum. Zero. Há notícia também de uma grande aproximação com o gabinete das pessoas mais próximas do João Goulart. O João Goulart faz uma viagem à Praga. E essa viagem é toda monitorada, entendeu? É conduzida pelos agentes da STP. Se até então a história dizia que é toda uma teoria da conspiração, dizer que não existia possibilidade nenhuma de golpe comunista e tal no Brasil, o livro relata algumas cenas que dão a entender que o Jango era muito próximo de pessoas que eram agentes da KGB. Entendo? Isso era grave. O governo do João Goulart pregava uma reestruturação da Constituição e mudanças drásticas na política agrária, urbana, educacional e tributária. As medidas que ficaram conhecidas como reformas de base incluíam a estatização de refinarias, desapropriação de terras, fixação de preços de aluguéis e limitação de remessa de lucros ao exterior. As medidas eram inconstitucionais e o próprio governo já esperava que não fossem aceitas pelo Congresso. O Jango então decide dar uma acertada realmente autoritária. Ele pede do Congresso a aprovação do estado de sítio. João Goulart vai ter tentado governar por decretos. E essa tentativa de governar por decretos é o que vai ser o momento determinante para que a oposição se manifestasse contrária a ele. E como o Brasil já tinha, desde 1889, uma tradição de golpes ou tentativas de golpe, João Goulart era mais um que, de fato, tinha essa intenção. Quer dizer, o clima assustador se cria porque o João Goulart é um presidente fraco, um presidente que não consegue solucionar os problemas, então ele acha que a solução para ele é se juntar com a extrema esquerda, que quer cavalgá-lo, exatamente como o Comiterno recomendava. Esta era a ideia, um querendo cavalgar o outro. Dali poderia sair um novo estado novo, um regime populista-trabalhista, não propriamente comunista, mas trabalhista-populista, ou um regime comunista, ou uma coisa e depois a outra. Porque eles iam cavalgá-lo e depois iam tomar o lugar dele. No mês de março de 1964, alcançou o ápice da agitação nas ruas, das greves e da crise que o país se encontrava. Junto com prestes, grupos comunistas e militares insubordinados, João Goulart organizou comícios em todo o Brasil pressionando o Congresso a aprovar as reformas de base. O comício das reformas deixava bem claro quais os verdadeiros planos para o Brasil. Um projeto dito nacionalista, mas na verdade era um projeto absolutamente estatizante, e com total desrespeito à propriedade privada. Numa plateia que tinha bandeiras do PCB, que era um partido ilegal na época, os militares ali do lado, sem fazer nada, os militares ligados ao Jango, né? O que que Brizola e João Goulart falaram ao microfone? Que esta constituição e esta democracia que estão aí, João Goulart falou assim, esta democracia que está aí, na verdade, é um sistema político para beneficiar os poderosos, as elites. E nós precisamos encantar refinaria, nós precisamos impedir remessa de ruas, nós precisamos fazer um plebiscito para dissolver o Congresso, né? O Brizola falando isso. Era isso que estava se falando. Então as pessoas pintam, foi uma injustiça tremenda porque o discurso era democrático? E balela, mentira. Naquela noite, as janelas do Rio de Janeiro tinham todas uma vela acesa, que foi um sinal de protesto da população em relação ao que tinha acontecido na central do Brasil. Era a nação brasileira comunicando que não gostou do que estava acontecendo. Ao redor de todo o globo, diversos países davam eco a essas manifestações e diziam não ao comunismo. O Brasil também fez parte desse movimento. Os brasileiros assistiam a radicalização intensa que acontecia no país. Preocupados com a democracia e a soberania nacional, o povo decidiu sair às ruas na maior manifestação pública da história do Brasil. A primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu 500 mil pessoas em São Paulo no dia 19 de março. O nome da marcha e seus cartazes deixaram claro o seu adversário, o risco comunista. As manifestações espalharam-se por todo o Brasil. Ela é gigantescamente maior do que a coluna Prestes. Ela teve um milhão e meio de pessoas numa época que o Brasil tinha menos de um terço da população atual. Quer dizer, você imagina hoje uma marcha com quatro, cinco milhões de pessoas. Ela foi gigantesca, foi um negócio assim pra falar, olha, nós não queremos comunista. Comunista tá fora. Django, pelo amor de Deus, ninguém quer esse cara. Eu tenho fotografias de jornais de Santos das pessoas dizendo Santos contra Cuba, Santos contra o comunismo. Sério, é esse tipo de cartaz. O Brasil, a cor da bandeira é verde e amarela, isso não é novo. E eles se reuniram, a Rádio Jornal do Brasil, a Rádio Tupi e a Rádio Globo. E aí vieram as estações do interior, aderiram a este programa diário, defendendo a democracia e alertando para o golpe que as esquerdas planejavam com o apoio do presidente João Goulart. O Brasil inteiro estava a favor dos 64. Toda a imprensa, a igreja, todo mundo. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves. Ameaça de guerra civil. Caos quase incontrolável. Deterioração econômica e financeira. Indisciplina invadindo os quartéis. Inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. O mundo num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando a rua. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de delegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Foi no último instante. Quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa acontecesse. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. O golpe viria, o golpe de esquerda viria. Temos que reagir, temos que derrubar o governo. E deflagrou a rebelião militar. As tropas de Minas Gerais saíram, foram em direção à presidência para derrubar o governo. Começou um clima de tensão no país inteiro. Na Guanabara, Castelo Branco liga para o Lacerda. Castelo Branco era um militar legalista, até pouco tempo antes da situação se degringolar. Ele percebeu que não ia ter outra saída. Ele liga para o Lacerda e fala, olha, você é um homem importante para o país. Você é o líder civil mais importante do país. Você precisa sair daí, porque você corre perigo. Pode haver uma invasão. O Almirante Aragão, havia um boato de que o Almirante Aragão iria invadir o Palácio Guanabara. Você precisa sair daí agora. Nós cuidamos da sua vida, protegemos a sua vida. O Lacerda diz, se o Brigadeiro Eduardo Gomes estivesse aqui, ele faria isso? Não faria. Então eu vou ficar e vou defender o meu Palácio, meu Governo e meu Estado. O Lacerda vai, se arma, aí tem aquele famoso discurso no rádio. O Almirante Aragão, assassino, covarde, monstruoso. Venha que eu te mato com uma revolta. Eu te mato com meu revolta, caralha. Partido, traidor, a sua hora cegou. Pode acontecer, garante a expunidade. Partido, passador e mantente, inocentes soldados, para matar outros soldados, para esconder sua decisão. Ali, é droga. Então o Jango que estava nesse momento no Rio de Janeiro, quando as forças comandadas pelo General Olímpio Mourão Filho vão se aproximando do Rio. Ele vai para Brasília, depois ele vai para Porto Alegre. Em Porto Alegre, ele tem um encontro com o Brizola. E o Brizola teria convidado para fazer uma tentativa de enfrentamento. Ele já tinha, faz tempo, como eu já tinha dito, o Terceiro Exército junto com ele. E ele ficou com medo. Na verdade, ele tinha a minoria do Exército. Ia ter realmente o derramamento de sangue e possivelmente o dele. Ia ser uma guerra civil. Provavelmente, creio eu, ele ia perder. Mas seria um derramamento de sangue lamentável na história brasileira. Então assim, a sociedade estava toda pronta para o pior. E os militares tinham a percepção disso. O país estava a um passo de entrar numa guerra civil. Então é nesse momento que os militares entram. Que a Revolução de 64 foi feita para deter a nossa caminhada para Havana e para Caracas. Atenção. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil. imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Só que tem um detalhe. O Álvaro de Morandrade declarou a vacância do cargo baseado no artigo da Constituição de 46 que dizia que o presidente da república ausente do país, do país, sem comunicado oficial à sede do governo, né? Se ausenta e aí o presidente do Congresso pode declarar que o presidente está impedido. O chefe da Casa Civil mandou uma carta para o Congresso dizendo que o presidente estava em Porto Alegre, estava no exercício das suas funções. Foi lida e não foi acolhida. A comunicação de que país ainda tinha um presidente da república em território nacional. Olha só a situação que eles criaram. Ele estava dentro do território nacional. Estava em viagem, mas estava dentro do território nacional. Viajou do Rio para Brasília e do Brasil para Porto Alegre. Durante o voo de Brasília para Porto Alegre, ele foi exonerado do cargo. Então, do ponto de vista técnico, houve um golpe parlamentar ali dentro daquela sessão. Porque a Constituição não pregava aquilo. Foi a solução que as forças políticas encontraram naquele momento para equacionar o problema. É muito fácil a gente julgar as coisas do ponto de vista de hoje. Mas, tecnicamente, houve um golpe no primeiro de abril, quando a humanidade decreta a vacância do cargo. O Movimento 64 não foi um movimento militar. Ele começa com um movimento civil. Os líderes eram sobretudo governadores de Estado. Os militares foram entrando de pouquinho na coisa. Só que, no final, eles se precipitaram. Eles nem queriam dar o golpe. Foi o Morão Filho que se precipitou e obrigou os outros a entrar na coisa. Eles estavam todos quietinhos no canto. O Morão Filho, que era um doidão, botou os tanques na rua. Começou a ir em direção ao Rio de Janeiro. Daí eles todos tiveram que se mobilizar. Nesse momento que os militares eram. Mas com o apoio de toda a sociedade. Com vários movimentos articulados. É um movimento civil que sustentaram. A ICRD Católica, a UAB, a imprensa inteira, a UDN. Vários sindicatos se articularam e apoiaram o movimento. O Gulati embarcou em um avião e foi para São Borges. Dois dias depois, um Brizola também pegou um avião em Capão da Canoa, vestido de brigadiano. E foi para São Borges também. E daí, uns dias mais, eles passaram para o Uruguai. Não houve a menor reação. Porque a revolução já se consolidou naquelas 24 horas. O Brizola era deputado federal. Por que que ele não voltou para Brasília? Ele tinha imunidade parlamentar. E o Gulati? Por que que ele não pegou um avião e não foi para Brasília? E chegou ali e disse, olha que eu estou aqui ó. Não. Os dois resolveram fugir. Brizola tinha planos de conspirar. Brizola pregava uma ditadura à esquerda e instrumentalizava o próprio Jango para isso. Então todos queriam conspirar. A diferença é que a conspiração que foi exitosa foi a conspiração do exército. Nenhuma resistência, nenhum movimento da esquerda, nem o próprio Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do presidente, em momento algum, nos anos subsequentes, pediu a volta do Jango. Não houve nenhuma solicitação de restauração. A esquerda queria implantar um outro projeto que não era o do Jango. E nem seria jamais com o Jango ou com alguém como o Jango. Era a bola da vez, mas não era, nunca foi, nunca teve o perfil que a esquerda pretendia para o dia que chegasse ao poder no Brasil. Eles queriam alguém com outro perfil. E esse cara era o Brizola. E nós temos então aí o início do chamado, né, do ponto de vista dos militares à revolução. E do ponto de vista aí da historiografia mais recente e das esquerdas, temos o golpe militar. Tão logo houve o golpe militar, se espalhou a versão de que o golpe tinha sido obra da CIA. Quem lançou essa teoria foi um jornalista chamado Edmar Morel, no livro O Golpe Começou em Morte. E daí vem uma série infindável de livros, teses universitárias, filmes, programas de TV. Assim, um massacre publicitário como nunca houve antes no Brasil. Só que tem o seguinte problema. O Ladislau Bittmann, ele diz o seguinte, ele diz que foi o escritório dele da espionagem tcheca que espalhou esta versão para a mídia brasileira, a qual comprou imediatamente. É claro, o que já escreveu Ladislau Bittmann, defector do STB de 1968, o que se enviou do STB do STB do STB do STB do STB, se envolvente a anúncia por o STB do STB do STB do STA no Brasil. no último ano. Foi duas operações A.O. Toro e A.O. Manu. Mil vezes eu desafiei essa agente a dizer assim, se a CIA transmuta esse negócio, então vocês, por favor, me indiquem o nome de pelo menos um agente da CIA lotado no Brasil na época. Nunca apontaram nem um único. Então, quer dizer, toda a história da CIA é ficção do começo ao fim. E isso é vendido por professores universitários, por professores de história, pessoas que aparentemente se dizem respeitáveis, eles usam provas no sentido oposto. Então, está aqui a prova de que eles interferiam. Está lá o telefone, nenhuma do Lincoln Gordon para o Johnson. Presidente, os militares botaram o tanque na rua, o que nós vamos fazer? E o presidente responde, faça alguma coisa. Isso já no dia 31. Então, isso quer dizer, claro que o Lincoln Gordon estava informado de que eles estavam fazendo alguma coisa, mas se ele tivesse participado da preparação do golpe, eles já estariam agindo antes e não depois. Dizem que depois mandaram um porta-aviões. O porta-aviões, naturalmente, era para retirar cidadãos americanos com os impostos em perigo. Não dava para fazer mais nada com o porta-aviões, além disso. E mandaram um navio com combustível. Sabe a história do combustível? Como é que foi? Isso aí eu perguntei para o Paul Ejid Martins, que foi governador de São Paulo, foi ministro das minas. Mas, é verdade que os americanos ajudaram, não ajudaram nada. Como é que o senhor sabe? Eu fui lá pedir ajuda, eles me negaram. A única coisa que eles me ofereceram foi um navio de combustível que não foi dado. Nós pagamos. Eu paguei o sinal do negócio com o dinheiro que eu pedi emprestado para o meu sogro. Eu tinha um sogro banqueiro, pedi dinheiro para o meu sogro e dei lá o depósito, e eles nunca devolveram sequer o depósito. Isto foi ajuda americana, bela ajuda americana. Declarada a vacância na presidência da República, quem assumiu o cargo foi o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Masili. Os militares mais uma vez exerciam a função do extinto poder moderador. Para dar continuidade à revolução que começaram, os líderes das três forças armadas formaram uma junta militar. Não importa o que o Congresso decidiu e o que o presidente decidir, porque no final das contas tem um órgão superior a todos eles, que é o Supremo Comando da Revolução, que são os generais que no fim das contas é quem manda. E sempre com o discurso de manter a revolução. Então existe uma força, embora ela não tenha o poder total, ela não exerça o poder total, ela se sente no direito de obrar acima da Constituição. Então você pode falar que há uma meio ditadura, vamos dizer assim, uma ditadura abstrata, uma ditadura iminente pairando sobre as regras. A primeira medida da nova força super constitucional foi o Ato Institucional nº 1, que convocava o Congresso para eleger o próximo presidente da República. Com 98% dos votos, os deputados federais elegem Humberto de Alencar Castelo Branco, com amplo apoio da população, da classe política e da imprensa. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade à Constituição do Brasil. E o Castelo Branco, ele era chamado de um dos militares da Sorbonne. Por quê? Por que esse nome? Porque Sorbonne é o nome de uma grande universidade de Paris, e o grupo que esnobava os ligados a Castelo Branco, diz, e esses são os intelectuais, o pessoal de Paris. Ele foi escolhido de maneira democrática, tanto que recebeu votos do próprio Juscelino Kubitschek e do próprio Ulisse Guimarães. O interesse de homens como o próprio Juscelino Kubitschek, o próprio Lacerda e da própria população brasileira, em um certo sentido, era de que fosse uma transição e que então Lacerda e Juscelino Kubitschek disputassem nas urnas o próximo presidente do Brasil. Era este jogo que estava basicamente demarcado. Toda a sociedade entende como um governo legítimo, porque foi eleito pelo Congresso. E queria, de fato, que houvesse eleições em um período muito curto, que isso não perdurasse mais como um regime, que era uma intervenção militar e não a criação de um regime militar. Vale dizer que o ato institucional número um já autorizava, por prazos determinados, a cassação dos direitos políticos e os chamados subversivos. Era o que os revolucionários da época do regime entendiam que era necessário para fazer essa purga. e assim puderam ser... alguns nomes foram escolhidos justamente para serem retirados do governo e de alguns poderes da burocracia. Foi encontrado um documento, um relatório, que foi redigido alguns meses após o 31 de março, para o primeiro secretário do Partido Socialista da Tchecoslováquia. Entendeu? A autoridade mais importante do país. Esse documento tinha que ser preciso. e ele relatava tudo o que tinha acontecido e como o golpe de 64 prejudicou uma série de relações e a rede, a atuação com a rede de agentes. Talvez os próprios militares não conseguiam imediatamente ter ideia do que eles estavam enfrentando. As listas de cassação dos atos institucionais até que não erraram muito. Entendeu? Porque as pessoas ali cassadas, muitas delas estavam realmente implicadas com relações com o serviço secreto estrangeiro. Entendeu? E isso representava um crime realmente e tinha, como a gente já falou antes, a consequência da perda dos direitos políticos. Com Castelo Branco, você tem a interpretação de que a intervenção militar não passava de uma intervenção cirúrgica. Temos um problema, esse problema ele é grave, mas ele pode ser resolvido mediante internação, sedação, e aí você faz as devidas aberturas do paciente, retira o problema, fecha e acabou. Intervenção cirúrgica, ou seja, rápido, eficaz e sai, deixa o paciente na sua independência. Assim que Castelo Branco cumprisse o mandato de João Goulart, novas eleições diretas deveriam ocorrer em 1965. Mas essa ideia não era unânime entre os militares. Diferentes grupos disputavam o espaço, exercendo pressão no governo recém-formado. Compreendendo a república, que se considera ainda o legítimo representante da revolução de 1984, 51 de março, desde no momento crítico, em que ele tem que tomar uma decisão objetiva. A ala chamada linha dura, a mais radical entre os militares, se saiu vitoriosa e derrubou essa ideia. O governo de Castelo Branco teve o seu mandato estendido. As eleições previstas foram suspensas e foi decretado o ato institucional número 2. Agora, a eleição do presidente seria permanentemente feita pelo Congresso e apenas dois partidos poderiam existir no sistema político. Bipartidarismo, você passa a ter a arena representando o governo e o MDB seria uma oposição consentida. Mas era uma oposição consentida que às vezes as pessoas exageram como se os MDBistas fossem Pianinho, falavam nada contra o governo, fingiam que era oposição. Mas eles falavam no parlamento, atacavam no parlamento o governo militar. Sim, havia vitalidade nessa oposição. Existem documentos e existem vertentes que dizem que núcleos da esquerda estavam dentro do MDB de uma maneira intensa. No primeiro momento eles salvaram, realmente eles desmantelaram uma revolução como essa. Sim, mas começaram a fazer cagada no dia seguinte. Todo mundo tinha a expectativa de que haveria novas eleições em seis meses. Ninguém pediu para eles tomarem o poder. Aí fizeram o segundo golpe, dando golpe. Curiosamente, quando sai essa decisão de que o mandato vai ser prolongado por mais dois anos e a eleição vai ser indireta, o Carlos da Seda, ele profetiza. Ele diz que, se isso acontecer, vai se instalar uma ditadura militar no Brasil que durará 20 anos. Quando chegou a vez das eleições para governadores e prefeitos, a oposição aos militares conseguiu a vitória em estados importantes. Percebendo a derrota política, o governo e o comando supremo decidem baixar mais um ato institucional. O novo ato estendia as eleições indiretas para os governadores estaduais, que passavam a ser eleitos por seus respectivos deputados. Os governadores eleitos nomeavam os prefeitos de cada capitão. A linha dura do exército avançava cada vez mais no controle das instituições. O Castano Branco, preocupado com a ascensão da linha dura, ele quer institucionalizar o quanto ele puder o regime. Já que esse regime não vai acabar comigo, não vou conseguir passar o poder para os civis. Já que é assim, então eu preciso institucionalizar o sistema para que haja limites, para que haja regras. Então, já que o sistema político já estava subjugado e a Constituição de 1946 já tinha sido praticamente rasgada, então vamos fazer outra. Ele então baixa o ato constitucional número 4, que é justamente a convocação para constituinte. O Roberto Campos enfatiza na Lanterna da Popa, que é o livro de memórias dele, que foi uma constituinte mesmo. Teve discussão, teve discordância, o pessoal se reuniu, debateu. Então, ele consegue baixar essa constituição, que é praticamente o último ato importante do governo do Castelo. O mandato de Castelo Branco chega ao fim. A corrente política dos sorbonistas sai do comando e deixava a vaga para um sucessor adversário. A eleição de Arthur da Costa e Silva marca a primeira vez que a linha dura chega ao poder no Brasil, trazendo uma ideologia responsável por profundas mudanças na política brasileira. A Costa e Silva que era essa figura, que lá atrás já tinha essa índole autoritária. Era uma figura que não se dava bem com o Castelo Branco, que tinha a intenção muito bem definida de fazer com que o regime rompesse com o modus operandi do governo castelista. Tecnocracia total, os políticos civis atrapalham. Eles enchem o saco, fazem bagunça. Eles têm que ter técnicos, os militares no comando, técnicos para reformar, fazer uma revolução branca. É uma herança não reconhecida. Tem muita ideia que os milicos aderem, eles não sabem que origem é positivista. Então você fala, positivista, não, imagina, nunca liguei para isso. Mas o próprio Augusto Conte, ele dizia que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos, dos quais provavelmente você nunca ouviu falar. Então, e essa influência positivista acredita na tecnocracia. Quer dizer, é um governo que não tem disputa política, não tem luta política. São técnicos que resolvem, técnicos cientistas que resolvem todos os problemas. E foi assim que os milicos tentaram governar. Chamavam os melhores técnicos de todas as áreas. Economia, minas, energia, transporte, etc, etc. Tomavam as decisões e a classe política só servia para carimbar os decretos. Então eles reduziram o Congresso a uma espécie de cartório. Estava lá só para registrar os documentos. Acabaram com a política, acabaram com as lideranças. É uma vanguarda que tem que reconstruir a sociedade, representar a sociedade e reconstruí-la. E para isso eles precisam do poder centralizado. Mesmo antes de 1964, guerrilhas rurais e movimentos armados já existiam e estavam determinados em fazer a revolução. Após o 31 de março, esses grupos passam a adotar métodos hediondos e submetem o Brasil a anos tenebrosos. O terrorismo revolucionário se torna cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcam presença na vida dos brasileiros. Assaltos a bancos e a estabelecimentos comerciais. Explosão de bombas em lugares públicos. Fuzilamento e tortura de inocentes. Os revolucionários assassinavam até os próprios colegas que quisessem desistir da luta armada. Os comunistas brasileiros seguiam o exemplo de seus companheiros ideológicos, que em outros países já somavam mais de 50 milhões de assassinatos. Em nome da revolução. No mês de fevereiro, antes da subida dos militares ao poder, o PCdoB enviou brasileiros para a China com o objetivo de aprender as técnicas de guerrilha de Mao Tse Tung. Foram estes cidadãos que voltaram quatro anos depois e formaram a guerrilha da Araguaia. Preso nessa guerrilha, foi José Genuíno. Mesmo exilado, Leonel Brizola fomentava de fora a revolução no Brasil. Segundo seu filho, Fidel Castro entregou um milhão de dólares para seu pai para comprar armamento e munição e entregá-los aos revolucionários no Brasil. Bandidos e terroristas, hoje reverenciados como heróis nacionais, sequestraram, torturaram, assassinaram inocentes em nome de seus ideais. Essa é uma verdade pouco noticiada nos anos seguintes pela imprensa e a Academia Brasileira, que tratou tudo como uma luta contra a ditadura e pela democracia. Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da DIMA por esse tempo todo. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos de bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós íamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Ninguém, no fundo, queria a democracia estrategicamente. Todo mundo queria, na verdade, o socialismo. Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado. E nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós íamos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. É a mentira que, de tão repetida, tornou-se história. Mais tarde, as narrativas históricas vão ficando cada vez mais deturpadas em relação a esse período. Até o ponto de hoje, infelizmente, parecer ponto pacífico que gente como a Dilma, por exemplo, tivesse lutado pela liberdade ou pela democracia ou pelos direitos humanos. Isso é uma falsificação histórica. Derrubar o regime era o pretexto utilizado ao atrair militantes para a causa principal, instalar a ditadura comunista. Eram dezenas de grupos que, com brutalidade e frieza, cometiam atrocidades contra o povo brasileiro. Entre os grupos terroristas que tiveram o maior destaque neste período sombrio estavam ALN, Colina, o MR8, PCdoB, VPR, Bar Palmares e MRT. Estes grupos eram formados por pessoas que protagonizaram, nos anos seguintes, a política no Brasil. Entre elas está Dilma Vanna Rousseff, que pertenceu aos grupos Polop, Colina, Bar Palmares e virou presidente do país em 2011. Os grupos que Dilma participou foram responsáveis por diversos atentados, assaltos, sequestros e assassinatos. Outro nome que protagonizou o terrorismo brasileiro foi Carlos Marighella. Junto com grupos ligados à teologia da libertação, foi responsável pela criação do grupo terrorista mais perigoso do país, a Aliança Libertadora Nacional. Autor do livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em junho de 1969, Marighella divulga todas as táticas e objetivos dos grupos terroristas que seguiam à risca seus ensinamentos cruéis. Matar policiais e membros do exército, preparar bombas, assaltar, sequestrar, fazer terrorismo e executar colegas que desertassem. No ano de 2013, Marighella foi homenageado em sessão solene no Senado Federal, pelo que chamaram de luta social. Assim como filmes exaltando seus feitos foram produzidos pela esquerda, que aplaude e comemora a barbárie e a criminalidade. No dia 4 de setembro de 1969, a Aliança Libertadora Nacional de Marighella e o MR8 de Franklin Martins sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick, com a exigência de que criminosos presos fossem soltos. Sem opção, os militares aceitaram o pedido e liberaram 15 presos. Entre eles estava José Dirceu, personagem que surgiria décadas mais tarde como guru da esquerda e ministro da Casa Civil, até ser condenado no maior esquema de corrupção da história do Brasil. O ano de 1966 foi marcado por diversos ataques na capital de Pernambuco. Após sucessivos atentados sem vítimas, no dia 25 de julho daquele ano, uma maleta contendo explosivos foi deixada no saguão do aeroporto de Guararapes deixando 17 feridos e 2 mortos. Entre eles, o jornalista Edson Regis de Carvalho, casado e pai de 5 filhos. Assassinatos como este e outros atentados terroristas aconteceram centenas de vezes nas décadas de 60 e 70. Os nomes dessas pessoas foram apagados da história ao serem ignoradas pela imprensa e pela academia. Nada se falou das vítimas que o comunismo fez no Brasil. A história dos inocentes não foi contada. Foram 119 vidas assassinadas em nome da revolução. A maioria não tinha a ver com a guerra entre militares e terroristas. Há uma divergência sobre o número de mortos e desaparecidos durante o regime militar. 424 segundos movimentos de esquerda, 362 segundos militares. O número verdadeiro deve estar em algum lugar no meio dessa diferença. Com o terrorismo comunista cada vez mais crescente, a esquerda radical deu o pretexto para que a população sentisse medo e a linha dura do exército conseguisse expandir seu poder. E foi nesse ambiente de guerra que psicopatas, torturadores e criminosos de ambos os lados se valiam para praticar as suas perversidades em nome de uma causa ou de outra. A tortura contra opositores já era presente na política desde a ditadura de Getúlio Vargas. Infelizmente, ela não teve o seu fim no regime militar. A guerra travada pelos terroristas expandia as justificativas para a repressão por parte do exército. Do outro lado, permitia que o movimento estudantil usasse os mortos em combate para construir a ideia de que a tortura era uma política de Estado, fazendo dessa bandeira seu instrumento político e sua publicidade. O exagero fez parte dessa instrumentalização. Algumas pessoas que constam como desaparecidas na verdade se auto-exilaram ou eram delatores que ganharam uma nova identidade do governo para não serem mortas pelos próprios ex-companheiros de guerrilha. Não é preciso justificar tortura e ditadura para reconhecer que crimes foram cometidos. Os objetivos das guerrilhas eram claros e a democracia não estava entre eles. A palavra sequer aparece nos livros, discursos e debates da época. O governo de Costa e Silva sofria forte oposição. Nas manifestações estudantis, aos atos terroristas, o governo se via cada vez mais isolado. Ele reúne o seu ministério para discutir medidas duras. E aí apresenta o projeto do ato institucional número 5, que dava ao executivo o poder de acabar com os outros poderes se necessário, assim sempre que necessário, fechar o congresso, intervir nos magistrados, nos juízes, relativizava o habeas corpus, o que é muito perigoso. A ideia de que o AI-5 surgiu para poder combater a guerrilha é fantasiosa, porque os dispositivos constitucionais que existiam permitiam o combate da guerrilha. Eu vi como a Itália, a França e a Alemanha souberam dominar movimentos terroristas sem perder a sua essência de regime democrático. É possível sim. É possível combater o terrorismo militante, covarde, assassino, sem que esses países deixem de lado o respeito à lei, à ordem e à democracia. Havia manifestações, havia guerrilha, mas a reflexão que fica é será que era preciso um AI-5 para combater isso tudo? Será que manifestações justificam o AI-5 que começa por aí? Ter gente na rua, seja de esquerda ou de direita, para protestar contra um governo, justifica você fazer um fechamento total do sistema político? O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta, dentro da lei, pela recuperação do direito do povo votar. O Lacerda é caçado, preso, faz greve de fome. E aí falam para ele que essa greve de fome não vai dar em resultado nenhum. Ele para, depois ele é solto, mas continua sem seus direitos políticos. E esse é o fim do Lacerda como político, que ele não vive para ver os seus direitos serem recobrados. Ou seja, começa a tomar forma, de uma maneira mais definitiva e irresgatável, a aniquilação das lideranças civis. O regime começa a assumir a cara que a linha dura queria. Um regime tecnocrático, um regime dos militares, promovendo o desenvolvimento de cima da sociedade, das instituições e da economia. A partir daí, não há como tratar essa situação política, tecnicamente falando, de outra forma que não como uma ditadura. Há uma ditadura militar no Brasil a partir de 68. Era para Pedro Aleixo assumir, mas o exército veta, pois entendia que o Brasil estava, de fato, com uma complexidade política bem acentuada. A complexidade era real, mas muito por culpa do próprio exército. Assume uma junta militar, são três generais ali, três ministros de diferentes forças armadas. Nós cuidamos aqui do país até ter eleição em 69, para eleger o próximo presidente. O MDB, percebendo a hegemonia da linha dura, o MDB nem se arrisca, nem se atreve a lançar candidatura de oposição. Em protesto ele se abstém, abandonam o parlamento e deixam o presidente ser eleito como se quiser. E quando você chega em Médici, você tem a tentativa de continuar, por meio daquilo que o Costa e Silva tinha feito, o nacional desenvolvimentismo. Esses presidentes, lembra que eu tinha dito que um grupo dos militares zombava do outro? Esses presidentes, o Costa e Silva e Médici, eles eram considerados aqueles da linha dura. Mas não podemos entender que eles eram brucutusos, jumentões, assumindo poder. O Médici era aplaudido em qualquer circunstância esportiva, onde quer que ele estivesse presente. Ele era aplaudido por todos. Ele tinha uma presença de palco que era impressionante, a começar pelo seu próprio timbre. A voz dele era uma voz impactante. Fé no que havemos de construir juntos, para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro. Depois disso, começa a haver um feitiço keynesiano, uma ilusão keynesiana, desenvolvimentista, que, apoiada nessa base que foi preparada antes, surte efeitos imediatos. E a população se sente num país, realmente a economia se agiganta, se torna uma das maiores economias do mundo. E o mundo começa a olhar para o Brasil, até, com interesse, com curiosidade. As taxas de crescimento pareciam surreais. Superaram 10% em um determinado ano, se eu não me engano, beiraram 14%. A que se deve isso? O Brasil vinha tomando recursos externos e estava usando todo esse dinheiro e cruzeiros criados aqui para tentar alavancar ainda mais o crescimento. O governo militar tinha aceitação quase total. Se vocês pesquisarem os vídeos que passavam na TV, que era o grande instrumento de difusão. Os vídeos todos falando a música para frente Brasil. Cara, a Copa de 1970 foi vencida com o Médici no poder. E toda essa propaganda unia o governo com as vitórias. Vitórias esportivas, futebol de ganhar na Fórmula 1. Acontece que uma população brasileira, em que o número de jovens estava crescendo de maneira vertiginosa, progressiva, se expandindo de uma maneira intensa, o que a gente tem? A gente tem um caso de um diálogo que os militares tinham, ao seu ponto de vista publicidade, restrito a um tipo de público. Chico Buarque e Gilberto Gil, eles conseguiram dialogar muito melhor com o jovem. Os militares apelaram, em certo sentido, para aquela máxima de Nelson Rodrigues. Jovens envelheçam. Acontece que os jovens queriam maior de 68 aqui. Eles não queriam envelhecer. Na década de 60, a sociedade ocidental passava por uma transformação profunda. Crenças, valores e tradições que se acumularam durante os séculos passaram a ser contestadas. O movimento hippie dos Estados Unidos e os acontecimentos de maio de 68 na França são reflexos dessa revolução cultural que ocorria no Ocidente, quando jovens e estudantes protestavam e entravam em confronto com a polícia exigindo mudanças sociais. Usando a máscara de demandas sociais genuínas, como a liberalização sexual, o movimento por paz mundial, aborto e a quebra da noção tradicional de família, jovens eram usados como massa de manobra de uma trama que não conseguiam ver. Percebendo que a classe trabalhadora não havia aderido à revolução como Marx havia previsto, o filósofo comunista Georg Lukacs concluiu que o movimento revolucionário não deve se preocupar com a destruição do capitalismo, mas sim das bases da civilização ocidental, a filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã. O fundador do Partido Comunista Italiano passa a escrever os cadernos do cárcere, onde relata que a estratégia marxista deve acontecer no meio cultural, destruindo todos os valores, a moral, a religião e a família. Para isso os comunistas devem ocupar espaços e exercer controle dos meios educacionais, das instituições religiosas, dos meios de comunicação, a fim de pervertê-los e criar um novo modo de pensar. Ideologia lewicowa liderou não apenas as massas, mas intelectualistas, professores, professores. Não eram as massas, só os líderes e professores do povo. Os que têm um grande governo. A ideia de que você não vai causar uma revolução, mas você vai causar uma hegemonia e essa hegemonia você vai acordar um dia sendo comunista, tipo assim, né? Porque vai haver uma normalização de uma visão de mundo e essa normalização vai causar aquilo que o comunismo teria fracassado no seu primeiro momento através da luta armada. Tudo isso deveria ser feito de maneira silenciosa, para que as pessoas fossem conduzidas a essa hegemonia cultural sem que percebessem, passando a raciocinar nos termos da linguagem socialista sem se dar conta. Se o socialismo econômico falhou, se as ditaduras comunistas todas acabaram em genocídio, foi na guerra cultural que a esquerda conseguiu seu grande triunfo. O Brasil vai virar o país mais Gramsciista do mundo. Itália e França, que são dois países onde o Gramsciismo pegou, nunca chegaram ao nível de Gramsciismo brasileiro. Qual que é a grande questão do Gramsciismo? O que ninguém entende disso no Brasil? A melhor forma de você ser um Gramsciista ortodoxo é nunca tendo ouvido falar em Gramsci. Ele quer hegemonia. Ele não quer a revolução da caserna. Ele não quer coturno. Ele não quer uniforme. Ele quer uma cultura onde você sempre vai repetir os mesmos termos. Porque hoje toda a esquerda fala sempre machismo, racismo, homofobia. Isso é Gramsciismo. As ideias do Antônio Gramsci chegaram no Brasil a partir de 64, 65, graças ao Enio Silveira. Nós precisamos montar um movimento sindical, um movimento cultural. Quando começa a conversa das guerrilhas, a esquerda se bipart. Não é um conflito, mas uma espécie de divisão de trabalho. Onde uma parte pequena foi para as guerrilhas, para morrer nas guerrilhas. Todo mundo sabia que eles iam morrer. Enquanto a outra parte, chefiada pelo Luiz Carlos Prestes, mas ligada a um antigo partidão, incluindo o Enio Silveira, se dedicava a estudar a estratégia do Antônio Gramsci e a aplicá-la. Então aí começa, vamos dizer, a ocupação de espaços na mídia, no show business, em tudo quanto é lugar. Então esse trabalho foi se gestando nas universidades. O Gramsciismo foi se desenvolvendo. Fernando Henrique Cardoso foi um dos primeiros divulgadores do Gramsci no Brasil. E isso foi formando a mentalidade das esquerdas. E junto com o Antônio Gramsci veio o negócio da Escola de Frankfurt, que ia mais ou menos na mesma direção. Por exemplo, para o pessoal da Escola de Frankfurt, o proletariado já não era mais a classe revolucionária. Ele podia ser uma das classes revolucionárias, mas não tinha o papel preponderante. Então eles admitiam a entrada de novas classes revolucionárias, como os intelectuais, os estudantes, o lumpen proletariado, prostituta, drogado, bandido, etc. Bandidade toda, evidentemente. Aos poucos, a nova estratégia revolucionária se infiltrava através das universidades, especialmente em instituições como a União Nacional dos Estudantes. A cultura popular se disseminava. Inspirados pelos movimentos internacionais, a rebeldia tomou conta da juventude brasileira. Nós vamos ter a disseminação de poemas, a disseminação de festivais, os festivais acontecendo de fato dentro do próprio período. Nós vamos ter a maior quantidade de filmes sendo feitos. Nós vamos ter a forma como ser oposição ao período militar passará a ser cool. Então, ou seja, a pessoa entendia, ainda que como um jovem alienado ou um adulto alienado, que comprar aquele material fazia dela um transgressor do próprio regime. Nós vamos ter essa popularidade. Qual era o grande barato para quem fazia humanas na USP entre 71 e 74? Tomar batida escondido ali perto da Avenida Rebouças. Aí ficava todo mundo bêbado às duas horas, três horas da tarde. Ficava falando mal dos milicos. Grande barato naquela época. Enquanto que, por exemplo, Chico Buarque, o próprio Gilberto Gil, o próprio Caetano Veloso, organizando festivais de alta relevância cultural, sob o ponto de vista de que alcançavam pessoas, tinham protagonismo, começaram a ditar certas regras. Então, o movimento da contracultura no Brasil foi muito forte. A esquerda festiva era divertida, a maconha, a praia, a farra e tudo mais. É normal. Isso muito antes existia em Woodstock, existia em 68. Há um movimento anti-autoritário, movimento de contestação. Ao mesmo tempo, a produção cultural nunca foi tão ativa. Durante a década de 70, a mídia, uma vez apoiadora da intervenção militar, agora, aos poucos, ia sendo dominada pela esquerda através da ocupação de espaços. Na grande e na pequena, eles dominavam tudo. Tudo. Não havia uma publicação de direita. Nada. Zero. Claro que havia editoriais de direita. Por exemplo, eu já li a Editorial do Globo. Às vezes, o editorial era frequentemente a favor do governo e contra a esquerda. Mas só o editorial. Então, era aquele espacinho que, generosamente, a redação dava para o dono do jornal. Fala, aqui você pode escrever o que você quiser. No resto, mandamos nós. E se você pega nomes como, por exemplo, Narciso Kalil ou Milton Severino da Silva, que eram caras importantes na Revista Realidade. Depois foram para a mídia alternativa. Depois voltaram. Eram os mesmos caras, porra. Eles mandavam numa coisa como mandavam na outra. Em 1974, Ernesto Geisel é eleito pelo Congresso, o que marca o fim dos governos de linha dura na presidência. Prometendo promover a reabertura após anos de repressão contra guerrilhas terroristas e o endurecimento do regime, Kaiser convoca o general Golbery do Couto e Silva para ser figura importante da transição. Ele será o responsável pela teoria que trouxe consequências incalculáveis para a política brasileira. Preocupados com os protestos estudantis e o descontentamento com o regime, o governo adota uma tática para lidar com as tensões cada vez mais presentes na sociedade. E a ideia do Golbery, que ficou famosa, que é da panela de pressão. A sociedade tem uma panela de pressão que vai estourar a qualquer momento, então precisa aliviar essa pressão. A pressão é o quê? É permitir que dentro da esquerda surja uma esquerda moderada que controle os seus radicais. Então, os militares derrotam a guerrilha no campo bélico da luta armada, no campo militar, que é o que os militares realmente sabem fazer. Para que isso não aconteça de novo, eles liberam a esquerda para ela se articular, os movimentos, vários movimentos comunistas, se articular dentro das instituições. E o que os militares fazem, na verdade, se eles entregam a universidade para a mão da esquerda. Que era justamente onde os comunistas estavam se especializando em atuar, porque eles estavam começando a levantar o Gramsci. Quando o Geisel e todo aquele momento da ditadura simplesmente esquece a cultura da esquerda, ela vai simplesmente perseguir o terrorismo, ela deixou que a esquerda cultural contasse a história do terrorismo. Da perseguição ao terrorismo. E nunca mais você vai ouvir uma palavra como terrorismo de esquerda no Brasil. Os professores de história, a teoria da panela de precisão do general Goulberti, vai dizer exatamente isso. Ou seja, lá eles precisam falar livremente o que viraram as universidades brasileiras. Pessoas que falam, eu estudei história, sendo que elas estudam historiografia marxista para tudo. Eu sempre achei, vamos dizer, que a ênfase dos militares no combate militar era uma estupidez. Muito mais perigoso era, vamos dizer, o trabalho que eles estavam fazendo nas universidades, no show business, na mídia, etc. Isso sim, a Revolução Cultural Gramsciana, esta era o grande perigo. O diretor da principal editora comunista no Brasil, a editora civilização brasileira, que era o Enio Silveira, duas semanas antes da morte dele, ele me contou que durante todo o regime militar, a editora dele sobreviveu graças à ajuda do governo militar. O AI-5, promulgado em 69, estabelecia a censura prévia da imprensa, de obras e peças culturais, tidas pelos militares como subversivas ou imorais. Durante sua vigência, diversas peças de teatro, músicas e notícias de jornal foram previamente impedidas de circularem nos meios de comunicação e em espaços públicos. Foi durante os governos de Metzzi e Geisel que o artifício foi mais utilizado. É óbvio que havia censura no regime militar, mas era uma censura, em primeiro lugar, muito pouco profissional. Você botava um guardinha qualquer de esquina, até senhoras, para fazer censura. Censuravam besteiras, pornografia... Ah, é o seguinte, eles botavam um censor para cada redação. Em geral, por exemplo, ali no Estadão, o censor nem entrava na redação. Os mesquitos não deixavam, deixavam ele na portaria. E ele, com o lápis lá, de vez em quando, ele cortava a matéria. A matéria ia ficar duas, três semanas proibida e depois a gente, quando passava a atualidade da coisa, podia publicar. Uma censura que não impedia que o que realmente importava e importou para os destinos do país penetrasse no imaginário da sociedade, se instalasse nas esferas de produção do imaginário, do ideário e da cultura. Tinha repressão, de vez em quando a polícia entrava no mundo das universidades, prendia um estudante, um professor que estava ligado na guerrilha. Mas nunca teve um movimento de repressão violenta nas universidades, de fecharem cursos, de proibir publicação de livros, etc. Isso que teve. Tinha gente, de vez em quando, que era preso, porque apontava alguma confusão, depois era liberado. Mas tinha comunista, tinha comunista na universidade, na época do regime militar, como hoje, que estava há anos na faculdade, repetindo de ano, só pra ficar pregando porcaria pros estudantes. Isso já existia na época. Então essa ideia do terror, da repressão, é muito exagerada. Engraçado, porque as pessoas falam de regime militar, e da ditadura, e da censura. Primeira coisa, todas as publicações da Teologia da Libertação no Brasil foram feitas durante o regime militar. Porque ela surge durante os anos 70, fora do Brasil, escorre para todo o Brasil, e para as comunidades eclesiagens de base, durante os anos 70, pós AI-5, contaminam o Brasil inteiro, nada acontece. Ou seja, que ditadura é essa? Que todos os livros, tem toda uma publicação imensa, todos os livros mais famosos do BOF, Jesus Cristo, Libertador, Igreja, Carisma e Poder, os Cartas da Prisão do Frei Beto, viraram best-seller no mundo inteiro e no Brasil, durante a ditadura militar. Eu digo, que ditadura é essa, cara? Então, não há essa censura, como se fosse uma censura geral, que você estivesse andando na rua e dissesse, fora regime militar, imediatamente alguém te levava para o porão do DOPS, para te botar no pau de arara. Que porcaria é essa? Isso não condiz com os relatos históricos. Precisamos entender que no Brasil, o Picasso foi censurado, o balé de Bolsoio foi censurado, o Nelson Rodrigues foi censurado, a revista Playboy foi censurada. Enfim, existia um certo moralismo na terra da pornã chanchada. É que nem aquela máxima do nosso já citado, supra citado, Carlos Acerda. Você às vezes quer citar Shakespeare na terra da Dersil Gonçalves. O Brasil não é simples, então existia um falso moralismo que a esquerda, a esquerda cultural, soube explorar muito bem. E de fato, com o crescimento da própria censura, e uma censura muitas vezes abjeta, errando o próprio alvo, Vide, Nelson Rodrigues, ainda que o intelectual não fosse de esquerda, uma Raquel de Queiroz, por exemplo, ela terá queixas com o período militar. Gilberto Freire terá queixas. João Camilo de Oliveira Torres, em um período anterior, terá queixas. Gustavo Corção terá queixas. Então, por mais que o intelectual ainda tivesse antipatia e fosse de oposição à esquerda, no que envolvia a defesa do período, eles eram bastante receosos em estabelecer. É que hoje a narrativa é de que os militares eram à direita. O que, no meu entender, é errado. Os militares eram um movimento revolucionário. O governo gás é um marco fim do milagre econômico. O primeiro choque do petróleo causa uma crise internacional que atingiu o Brasil frontalmente. Apesar disso, o governo não abandona suas políticas econômicas desenvolvimentistas, cria várias estatais e regula o mercado, levando ao aumento da inflação. Ao mesmo tempo, o governo adota uma conduta dúbia, tomando medidas para a abertura do regime, como o fim da censura prévia e extinção do AI-5, fechando o Congresso para aprovação do pacote de abril, que estendeu o mandato do presidente de cinco para seis anos e instaurou os chamados senadores biônicos, que estipulava que um terço dos senadores seriam eleitos de forma indireta. Então, a antipatia que ela já existia, um presidente que assumiu para ser apaziguador, que pregava quase que o fim do próprio sistema, que deu esperança de eleições diretas em um tempo muito prévio, chega a fechar o próprio Congresso. Nós temos a morte de Herzog, nós temos vários símbolos que acentuam esse desgaste que já estava sendo, digamos, capitaneado pela inflação que estava em níveis exponenciais. Já com a faixa presidencial, o presidente Figueiredo agradece as palavras de seu antecessor e acentua Ele assume a presidência com a missão de acabar com tudo aquilo, né, de pôr fim ao regime. O regime já estava cansado, a inflação estava lá em cima. O Figueiredo ainda encara outra crise, outro choque do petróleo. É uma situação dramática para o governo organizar as contas. Então, o Figueiredo também ainda luta com o resquício das intenções da linha dura de não deixar o regime se abrir. A gente tem o atentado do Rio Centro no governo do Figueiredo, que muito provavelmente foi coisa da linha dura e não da extrema esquerda. A linha dura querendo segurar o processo, mas o Figueiredo fala, eu prometi que vou abrir, vou entregar, vou fazer, farei deste país uma democracia. Entre as propostas da abertura democrática de João Figueiredo estava a anistia, que perdoava os crimes cometidos na guerra civil entre militares e comunistas. Espero ver os anistiados reentregados na vida nacional. O que a lei da anistia determinava era que passamos a borracha para todos os lados. Para a sociedade poder se pacificar e seguir em frente e depois, aos olhos da história e não da justiça, as pessoas julgarão os fatos, as circunstâncias, as escolhas difíceis que as pessoas têm que fazer em contextos diferentes, entendendo que o mundo era um mundo diferente. Sem isso haverá injustiça e anacronismo, sem sombra de dúvidas. E voltam lideranças que eram todas de esquerda. O próprio Brizola era uma delas. O Geisel e o Gouberi, inclusive preocupados com a volta iminente do brisolismo, quando houvesse essa anistia, eles até com isso facilitavam a atividade sindical, por exemplo, do Lula. A greve de trabalhadores organizada, principalmente na região do ABC, nós vamos ter um impacto muito grande, tanto é que nós temos a época da greve, no artigo definido, a greve. A ponto de se transformarem, casadas com Teologia da Libertação, com Gramsciistas explícitos, formarem ali o PT mais à frente. O PT logo seguiu um caminho, como dizem as atas do Foro de São Paulo, fazer na América Latina o que não deu certo, o que não funcionou com o leste europeu. Está lá na ata deles. Morre o Jango, morre o Lacerda e morre o Juscelino Kubitschek, e o Brasil acaba não tendo muitas alternativas de um centro ou de uma direita mais... de um anticomunismo mais liberal. Então o Figueiredo, ao mesmo tempo, dá conta da anistia, dá conta da liberação dos partidos para uma disputa regulada. Então você tem a arena se transformando no PDS, o MDB se transforma em PMDB. Você tem partidos que vão surgindo, o PP, o PDT e o próprio PT. Esses partidos vão surgindo tentando representar interesses diversos. E, na verdade, muitos deles são bem parecidos. É um prenúncio do que seria o, depois, como o Roberto Campos fala, o multipartidarismo caótico da Nova República. O Roberto Campos divide a nossa história, a partir do João Mular, a partir da República de 46, entre um pluripartidarismo inorgânico, que era o sistema, na época, entre 46 e 64. O bipartidarismo constrangido, que é o sistema do regime militar. Depois, o pluripartidarismo regulado, a disputa regulada, que é o que acontece no governo Figueiredo. E, finalmente, o multipartidarismo caótico da Nova República. Olha só que curioso. Você teve 20 anos de ditadura militar, supostamente repressiva, anticomunista, etc. Mas, quando o regime cai, só existe uma força política organizada, que é o PT. E ele abriga, então, o PT abriga dentro de si aquelas várias correntes revolucionárias radicais que surgiam dentro do regime, que foram esmagadas na guerrilha. E o PT começa a absorver isso como tendências. Todos os outros partidos que possam ser de direita, PFL, PP, isso é besteira. Todos os partidos fisiológicos de políticos que tinham cargos e não tinham nenhuma representação na sociedade. Mas não eram partidos de massa. Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! Direta Já! Direta Já! Ela foi possível porque o povo estava sentindo a inflação. Se não fosse por isso, a camada de classe média brasileira continuaria apoiando o período militar, pois não vão para a rua se o bolso não foi afetado. A história brasileira é assim. E nas manifestações da Direta Já! Se você olhar os vídeos, é claro que tinha gente comum defendendo as eleições diretas, não estou dizendo ao contrário. Mas se você olhar as bandeiras, você vai ver a bandeira do PT, bandeira de extrema esquerda a rodo, nas manifestações da Direta Já! E os líderes políticos que discursavam eram de todos os tipos. Você tinha o Ulisses Guimarães e o Tancanha do Negro, mas tinha lá o Brizola, Lula, essa gente toda estava lá. E eles é que encorpavam um grupo de entusiasmados, com essas vertentes ideológico-partidárias, que encorpavam aquele processo, aquela pressão por uma abertura. Mas o Ulisses Guimarães é a referência do MDP, a referência partidária da luta pelas diretas. Ele ficou conhecido como o Senhor Diretas. As grandes bandeiras que ganham força nesse momento, a constituinte e as eleições diretas para presidente, são personificadas na imagem do Ulisses Guimarães? Primeiro, o movimento das diretas já foi ineficaz, sob o ponto de vista de ação efetiva no ambiente político. Ele foi eficaz enquanto símbolo. Os militares simplesmente entregar, eles não sabiam mais o que fazer. Ninguém tirou eles de lá, eles se tiraram, eles estavam loucos para ir para casa. Agora, eles colocam o maluf de candidato, quer dizer, um civil. O próprio regime, as forças que compunham naquele momento o regime, nos seus estertores, elas já colocavam um civil para concorrer. Então, a história já estava liquidada, a fatura já estava liquidada. E o adversário é o Tancredo Neves, que era uma referência também do MDB, uma figura política que tinha muito tempo de estrada, que trabalhou com Getúlio, foi ministro do Getúlio, foi primeiro-ministro no parlamentarismo efêmero lá em 61, que nós contamos no começo da história. O parlamento opta por uma transição gradual, elegendo Tancredo Neves ainda de forma indireta. Já faziam 21 anos que um civil não assumia a presidência da República. O próximo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos. Nós olhando para trás, avaliando-a em conjunto, nós pensamos, questione-se como se queira os caminhos que elas escolheram. Os meandros e a especificidade desse caminho tomaram decisões difíceis que precisam ser julgadas levando isso em conta, levando a dificuldade da decisão em conta, levando a dificuldade do cenário em conta, levando em conta que havia uma disputa de civilizações no mundo em jogo, de ideais de civilização em jogo. E, ao mesmo tempo, quantas oportunidades foram perdidas ao longo desse período. Os militares, ao invés de terem sido o poder moderador que acabaram sendo desde 1889, buscaram eles mesmos ser o executivo e o poder moderador, cometeram equívocos na leitura estratégica de como atuar no ambiente cultural, ignoraram as orientações de intelectuais que em um certo momento apoiaram o próprio período, banalizaram a oposição política genuinamente democrática que existia pré-década de 60, se equivocam, de fato, de uma maneira bem objetiva, mantendo um aparelho de Estado que vem desde o período Vargas, ampliam o raio de ação de um governo como o governo Vargas, que foi autoritário na sua essência. Essa estrutura não termina com o fim do período militar. Então, as pessoas não adquiriram uma democracia plena. Elas acabaram adquirindo uma escolha para o cabresto. Ela faz com que uma pessoa, ao assumir o governo, tenha como aparelhar por estatais, por nomeações de cargos de confiança, por outros membros de partido, uma ferramenta de Estado enorme. Então, o exército aparelha o Estado e entrega o Estado aparelhado para os seus sucessores, que tinham, evidentemente, uma oposição tenaz ao que experienciaram antes. Aí você recebe de volta Brizola, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Fernando Ricardoso, todos com teorias e, mais do que isso, com uma base empírica que fez deles ícones. As mudanças prometidas pela classe política exigiam uma sétima constituição para o Brasil, que não só garantisse eleições diretas para presidente, mas trouxessem todos os valores defendidos por aqueles que queriam fundar o mito de uma nova república. Com a lei da anistia e a revolução cultural nas universidades, os desguerilheiros intelectuais de esquerda e antigos políticos assumiram o papel de botar em pauta a nova constituinte. Com o total desgaste das lideranças conservadoras e liberais, apenas um lado protagonizou o debate e a redação que dava forma ao novo Estado do Brasil. O entusiasmo de colocar as propostas dos movimentos sindicais e da militância organizada de novos partidos como o PT, PDT e MDB deu causa à escrita da segunda maior constituição do mundo. Propostas que colocaram o Brasil à beira de uma guerra civil, que provocaram uma intervenção militar, voltaram como regras de Estado. As antigas reformas de base de João Goulart, a relativização da propriedade privada e o Estado, que garantia tudo, tornaram-se cláusulas pétreas na vida de todos os brasileiros. Era ela, era aquele texto, era aquela carta, aquele documento, existindo e determinando benefícios, direitos, vantagens. É o que amarra o Brasil. O Roberto Campos disse que quando viu impresso na gráfica do Congresso, a Constituição, e foram entregar ele, ele disse, mas ainda tem lista telefônica? Porque quando você promete gratuidade para todos, o que você vai conseguir entregar é mediocridade para todos. De um lado, construir, a várias mãos, a versão que lhe convém. No outro lugar, manter viva a chama de momentos em relação aos quais os partidos de esquerda no Brasil conservam todos uma certa nostalgia. Essa nova república, no fundo, é uma farsa, é uma burocracia tremenda. E o povo está fora. Então você tem essa burocracia tremenda, querendo se proteger, e para se proteger eles precisam proteger o quê? O mito fundador da nova república. Eles precisam insistir na tese de que esta nova república foi fundada para o cidadão e contra um ditador. E qualquer pessoa que os contrarie é ditador. Partidos como o PCdoB, que tem na sua essência o maoísmo, que democracia é essa, em que você debate com o maoísta. Eu nunca vi um sentimento, eles tinham um sentimento humano para que as pessoas quiserem matar. Quando tem, o sujeito abandona, como o Gabiara, por exemplo. O Gabiara se tocou, falou, o que nós estamos fazendo, pô? A professora, se a história tem que ser na professora de vida, A professora, você tem que ser na verdade. Não importa se ela é bem visto ou não. Que fim teve a Guerra Fria? Se fizemos parte dessa guerra, se impedimos uma revolução, foi com a ajuda do quarto poder do Brasil. O exército. Por 21 anos essa justificativa manteve o poder na mão dos militares. E foi berço de novas consequências. A revolução se transmutou das armas para os livros. Transformou um lado da guerra em mártir. Fez da história a propaganda. Panfletou nas escolas, na mídia, nas universidades. Formou a nova geração brasileira. Essa geração foi trabalhar nos meios de comunicação, nas editoras e na educação do Brasil. A hegemonia quase apagou o passado. E perpetuou uma narrativa. Um lado da guerra foi herói. E o outro, opressor. O que fizeram os heróis? O que fizeram os heróis? Aliga A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto